Olá, terráqueo! Você sabia que quem assiste meus vídeos automaticamente sai da Matrix? Tá duvidando? O link tá na descrição, mas só pra quem não é covarde. Quando o filho criador completa a sua sétima e última autortoga como criatura, as incertezas do isolamento periódico terminam para a ministra divina, e então, a ajudante do filho no universo torna-se, para sempre, estacida em segurança e controle. É no momento de entronização do filho criador, como um filho mestre, no jubileu dos jubileus, que o espírito materno do universo, perante as hostes reunidas, faz pública e universalmente pela primeira vez o seu reconhecimento de subordinação ao filho, prometendo fidelidade e obediência. Esse acontecimento ocorreu em Nebadon, na época do retorno de Mikael a Salvington. Depois da autortoga em Urantia. Nunca, antes dessa memorável ocasião, havia o espírito materno do universo reconhecido sua subordinação ao filho do universo, e só depois desse abandono voluntário de poder e autoridade, da parte do espírito, é que verdadeiramente poderia ser proclamado sobre o filho que, todo o poder no céu e na terra, foi entregue nas suas mãos. Após esse voto de subordinação da parte do espírito criativo materno, Mikael de Nebadon nobremente reconheceu a sua eterna dependência da sua companheira, espírito materno, constituindo-a como espírito co-governante dos domínios do seu universo, e requisitando de todas as suas criaturas que prometessem ao espírito, a mesma lealdade prometida ao filho. E a proclamação da igualdade finalmente foi emitida e tornada pública. Embora seja o soberano deste universo local, o filho tornou público para os mundos o fato da igualdade entre ele e o espírito, em todos os dons de personalidade e atributos de caráter divino. E isso se transforma no modelo transcendental da organização da família e do governo mesmo para as criaturas inferiores dos mundos do espaço. Isso é, de fato e de verdade, o alto ideal da família e da instituição humana do casamento voluntário. O filho e o espírito mãe agora presidem ao universo de uma forma muito semelhante àquela pela qual um pai e uma mãe velam pela sua família de filhos e filhas e suprem-na. Não é inteiramente fora de propósito referir-se ao espírito materno do universo, a ministra divina, como a companheira criativa do filho criador, e considerar as criaturas dos reinos como seus filhos e filhas, uma grande e gloriosa família, cujas responsabilidades todavia são incalculáveis e cuja vigilância é infindável. O filho inicia a criação de alguns dos filhos do universo, enquanto o espírito materno somente é responsável por trazer à existência as inúmeras ordens de personalidades ministradoras do espírito, as quais servem sob a direção e guia desse mesmo espírito materno. Na criação de outros tipos de personalidade do universo, ambos, o filho e o espírito, funcionam juntos e para qualquer ato criativo, um deles nada faz sem o conselho e aprovação do outro.